E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos fazer uma saladinha de atum bem refrescante. Por vezes andamos fartos sempre daquelas comidas quentes. Portanto, hoje vou partilhar com vocês uma receitazinha de uma salada de massa, atum e uns vegetais que eu vou saltear, que vocês já vão ver. Portanto, bora lá! E para fazermos uma boa saladinha de atum, vamos ter que fazer um bom molho. E para o molho eu vou começar por colocar um pouco do azeite da conserva do atum. Agora vamos colocar alguns filetes de atum. Coloca-se também umas duas colheres de maionese. E umas folhinhas de salsa. E na trituradora vamos triturar tudo muito bem até fazer um creme bem lisinho. E numa frigideira quente vamos saltear alguns legumes e começamos por adicionar um fio de azeite e a cebola laminada. Neste caso eu estou a usar cebola roxa, mas pode perfeitamente ser uma cebola branca. Quando a cebola começar a ficar levemente esbranquiçada, então vamos adicionar os pimentos. E eu aqui estou a usar pimentos verdes. Agora vamos deixar saltear os pimentos e a cebola até começarem a ficar levemente caramelizados, ok? A ideia não é que eles caramelizem muito. Fiquem apenas um pouquinho dourados. Nesta altura podemos adicionar as ervilhas. E as ervilhas podem ir diretamente cruas, ok? Não necessitam de confeção. As ervilhas cozinham muito rápido. E nesta altura vamos colocar também meia melagueta laminada. Pode ser uma melagueta, enfim, vermelha com mais ou menos picância. Fica ao vosso gosto. Temperamos também com sal e pimenta. Vamos saltear tudo muito bem. E agora vamos colocar os tomates RIs cortados em metades. E com os legumes bem salteados, então vamos reservar e deixar arrefecer. Entretanto, vamos também cozer a massa. E eu aqui estou a usar uma massa fusilli. Podem usar, enfim, um tipo de massa um pouco diferente. Enfim, fica ao vosso gosto. E na bola onde estão os legumes vamos colocar o fusilli cozido. E aqui vale a pena relembrar que devemos cozer 2 minutos a mais do tempo de cozura que está na embalagem, ok? Porque esta massa, como é fria, necessita de um pouco mais cozedura. Agora vamos adicionar o nosso molho de atum e vamos envolver muito bem estes sabores. A nossa massinha está quase, quase pronta. Mas vamos então colocar no prato e vamos melhorar um pouco. Para isso vamos colocar umas lascas de atum de boa qualidade em conserva, ok? E vamos colocar por cima da salada. E para dar um toque um pouco mais especial, podemos também colocar algumas fatias ou então uns pedaços de queijo mozarela que vai sempre muito bem nestas saladas. E a nossa saladinha de atum está pronta a ser servida. E agora escolhi aquela parte mais complicada do vídeo. Vamos aqui provar e... Vocês não têm noção do aspecto disto, mas isto... Incrível. A rosa. Bom, e o que eu vos posso dizer é que é uma salada simplesmente incrível. Muito fácil de fazer, muito rápida. Podem fazer marmitas e ir lá para o trabalho. Acho que é uma salada que tem aqui uns sabores muito bons. Recomendo a 100% que faças esta salada. Muito obrigado por assistidos. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho. Até a próxima e fui. Obrigado.